Foi detido o homem suspeito de ter espancado a namorada durante uma discussão num hostel em Lisboa. Por causa das lesões, a vítima acabou por morrer. Discussões, gritos e um ambiente de violência já tinham motivado várias queixas de outros residentes à gerência deste hostel na Freguesia de Arroios, em Lisboa. No sábado à tarde, uma nova discussão entre o casal holandês terminou em tragédia. O homem de 21 anos desferiu inúmeros murros na cabeça da namorada e ainda pontapés em todo o corpo. Agressões violentas que só pararam quando a jovem de 20 anos perdeu os sentidos. Na altura, o suspeito acabou por pedir ajuda para que a namorada fosse socorrida. Foi assistida por uma equipa do INEM que fez manobras de reanimação no local do crime, tendo sido depois transportada em estado crítico para o Hospital de São José. Apresentava ferimentos graves e vários coágulos cerebrais. A jovem não resistiu à brutalidade das agressões e acabou por morrer na tarde de domingo. O autor do ataque foi detido pela Polícia Judiciária e levado esta segunda-feira a tribunal para ser ouvido por um juiz. O autor do ataque foi detido pela Polícia Judiciária e levado esta segunda-feira a tribunal. O autor do ataque foi detido pela Polícia Judiciária e levado esta segunda-feira a tribunal. O autor do ataque foi detido pela Polícia Judiciária e levado esta segunda-feira a tribunal.